Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, passando para atualizar as informações do Inter neste sabadão e tem bastante coisa para a gente falar. Primeiro eu queria agradecer a vocês, 11 mil seguidores, seguir assim. É época de negócios de transferências, eu vejo que vocês têm muitos comentários comparando com outras pessoas. Cara, eu respeito a informação de todo mundo, mas eu procuro trazer para vocês o que eu apuro, o que eu sei, tá? E o que eu sei é que o Inter está muito próximo de anunciar o Dami Amusto, o volante de 32 anos, atualmente não está jogando, está parado por conta de doping, teve um problema com o uso de diurético lá no Ruesca da Espanha e não está jogando. Só que é um jogador que tem a confiança do nosso treinador, o Eduardo Cudê, que trabalhou com ele no Rosário Central, aliás o Musto quando jogou no Rosário Central foi muito bem, jogou muita bola, despertou interesse de vários times aqui do Brasil e de outros lugares, e aí foi para o Tijuana do México junto com o Cudê. E aí eu não lembro, eu não vou mentir para vocês, não lembro dele jogando, mas pelo que eu vi do Rosário, e se for o mesmo jogador, jogador de muita marcação, intensidade, né? Marca bastante, é um jogador muito semelhante ao Rodrigo Dourado, assim, né? E acho que a contratação dele tem a ver com o Dourado, né? Essa questão da lesão, que não está bem cicatrizada ainda no joelho, a gente não deve contar com ele para o começo da Libertadores, e aparentemente o Cudê precisa desse primeiro homem. Poderia ser o Lindoso? Poderia, mas a gente sabe que o Lindoso tem uma situação de jogo mais para frente, né? Pode até jogar no Marinha mais à frente com o Eduardo Cudê, pode ser, sei lá, Musto Lindoso e o Edenilson se ficar, ou o Pop Patrick, ou alguém, o Nonato, que venha de fora. Então é um bom reforço, né? Vamos esperar para ver. Ontem o River Plate foi campeão da Copa Argentina e saiu do caminho do Inter na Libertadores, né? Agora é o Tucumã que está no nosso caminho, né? O sorteio acontece na terça-feira, dia 17. É um baita dia para nós, né? É o dia que a gente foi campeão no mundo. Então, quem sabe, traz sorte esse sorteio para a gente não passar tanta dificuldade, assim, na pré-Libertadores. Hoje o Cudê se despede do Racing, né? Inclusive, hoje é o último jogo dele pelo Racing. A final da Supercopa Argentina contra o Tigre. Eu confesso que eu não sei se o jogo tem transmissão ou não, vocês podem me ajudar, mas se passar, passa na Fox, né? Que é quem detém e quem passa os jogos da Argentina. E ansioso aí por essa vinda do Eduardo Cudê, que para mim é o grande reforço do Inter para 2020. Sobre as renovações de contrato, tá? Que tem muita gente me perguntando. A tendência, eu estou falando tendência, é que somente o do Alessandro renove para 2020. Dos que estão o contrato acabando, né? E aí vai uma lista grande, né? Neilton, Parede, Emerson Santos, Richelli, Caldezani, Trelles, José Aldo. Cara, uma renca de gente. Tendência é que só o do Alessandro fique. Só que ontem o internomeou o Alessandro Barcelos como o novo vice de futebol. E ele deu a primeira entrevista na Rádio Grenal. E eu ouvi essa entrevista. E ele falou que as conversas com o Rafael Sobbs acabaram começando. Então, há uma possibilidade do Sobbs acabar ficando, mesmo que eu não acredite nisso. A tendência é que o Sobbs realmente não renove o contrato. Mas, como eu disse, o vice de futebol, há a possibilidade. Sobre o Nath Fernandes, né? Vi muita gente falando sobre isso também. Que o Darsan teria ido lá no River falar com ele. Pode ter falado, tá? Ele disse na coletiva que não. Ontem ele acabou com a final, né? Foi o grande nome do jogo. E é muito caro, gente. É um jogador caro, valorizado. E o Inter tá com problema financeiro. Pode ser que aconteça? Pode, né? Mas ontem o Galhardo, por exemplo, foi na coletiva e disse que o Nath não vai pra lugar nenhum. O Nath vai ficar no River. Então, eu não duvido, né? Do Galhardo, que realmente tem uma situação financeira melhor que a nossa. E conta com o jogador pro ano que vem. Beleza? Então, é o Inter no mercado. Realmente próximo mesmo. Só o Musto, o volante do Ruesca, da Espanha, que pertence ao Tijuana. O Vitor Luiz, lateral esquerdo, que eu já falei pra vocês num outro vídeo. O Inter encaminhando essa contratação junto ao Palmeiras. E outros jogadores que o Inter observa. E o Tiará, enfim. Umas negócios mais distantes de acontecer. Não falei no fim, não falei no começo, vou falar no fim. Te inscreve no canal, me ajuda. Quero bater 15 mil até o final do ano. E acho que vou conseguir com a ajuda de vocês. Dá likezinho no vídeo, compartilha. E é nóis.